E o Espaço Mix está no ar e hoje eu recebo uma atriz que está inaugurando um novo teatro em São Paulo, Regiane Alves, estreia a peça Para Tão Longo Amor. Seja bem-vinda ao programa. Ah, obrigada, é uma honra estar aqui, muito bacana, adorei. Você viu que legal esse teatro? Demais, né cara? A cidade ganha mais um teatro, os atores ganham mais uma casa para poder mostrar seu trabalho, isso é importante, né? Em tempos de crise, vamos combinar que inaugurar um teatro é uma coisa realmente muito especial, né? Para quem é ator, artista, você dá esse pontapé inicial, é uma delícia. Eu não entendo o preconceito dessa moçada com os mais velhos. Vocês são preconceituosos, vocês, as pessoas maduras como a sua ex. Aliás, ela está puta. Porque eu estou morando com você. Você vem ao lado do Leopoldo Pacheco, que é um cara que eu adoro, com o texto da Maria Adelaide Amaral, que você já conhece muito bem e que foi escrito há mais de 20 anos. Sim, ela escreveu esse texto, foi montado em Portugal e depois foi montado aqui no Brasil com Petrinha e Viviane Pazmanter, mas ficou muito pouco tempo, a gente ficaram três meses. E eu, assim, peguei o texto mesmo em 2012. Então eu fiquei quatro anos para tentar montar esse espetáculo, atrás de patrocínio. Ah, então foi um projeto que partiu de você? Sim, eu sou produtora também. E tanto que a gente não tem patrocínio. Faz aí um striptease para mim? Eu? Vai que você, pô, você rebola muito bem quando você quer. Ah, champanhe, só para deixar bem claro que está comendo champanhe. Você já bebeu demais? Não, não acho. E a gente está falando de uma história de amor? Sim, é uma grande história de amor. De que maneira que ela é contada? Um resumo só, né? É, ela é contada. Não posso contar tudo, senão ninguém vem também, né? Bom, ela é feita em duas partes, assim, são memórias desse homem, que é um editor, o Fernando, que viveu essa grande paixão pela Raquel. Então temos passado e presente na peça. E ela é uma poeta, ela é uma poeta livre, uma poeta que só queria escrever e ele queria colocá-la dentro de um padrão. E a peça faz refletir sobre isso, assim, o respeito que você tem que ter pelo outro, o espaço que você tem que dar ao outro. Acho que tem algum momento aí que alguém vai se identificar, com certeza. Aqui, o que você quer da vida, hein? Eu? Eu quero descobrir quem eu sou, tá? Eu quero fazer aquilo que eu gosto, mas desde que isso nos torne maior do que eu, é só isso. Em que ponto que a peça pega diretamente em você, particularmente você? Eu acho que eu aceitei fazer a peça, porque eu tenho grandes questões, assim, eu lembro que eu falava, eu queria muito fazer um curto, um filme, uma peça que falasse desse exato momento que você vive com uma pessoa, você depende daquela pessoa, você ama aquela pessoa, a vida só é aquela pessoa. E, de repente, aquela história acaba. Cada um segue o seu rumo, aquela pessoa se torna um estranho pra você. Então, isso é uma coisa, ué, mas por quê? O que que acontece? Será que é um ego nosso? A gente precisa satisfazer? Será que é o Cazuza, né? O nosso amor a gente inventa pra nos distrair? Ele fala assim, poxa, eu fui completamente apaixonada por você. E ela quer esse amor de novo e ela já não tem mais esse amor. É constatação do fim, constatação da perda. Constatação do fim, que eu acho isso uma coisa muito dolorida. Eu não entendo. Eu não entendo por que a gente começou essa relação. Você é uma pessoa romântica? Você se coloca como uma pessoa romântica? Eu tento, eu tento. Não, acredita, assim, eu gosto de comemorações, né? Eu tô casada há seis anos já. Eu acho importante fazer coisas juntos, né? Assim, acho que vale a pena, eu gosto. Bom, você tá num momento de felicidade, então, né? Seis anos casada. Mas essa coisa do sofrer por amor, existe vantagens nisso pra vida? Só que só se te deixar mais experiente, talvez, né? Eu acho que quando você sofre, é, você vai calejando um pouco e você vai vendo o que é bom, o que não é bom. Acho que o barato de envelhecer é isso, né? Vamos combinar, de você ter uma experiência de falar, hum, isso é bom, isso não é bom, isso vai dar errado, isso... E às vezes a gente se perde. A peça fala isso um pouco também. É um cara que tem cinquenta e poucos anos e se apaixona por uma menina que é um fracão na vida dele, né? Você acha que chegar no ponto onde você chegou, né, que tem um estrelato, né, que as pessoas te conhecem, você é uma atriz que faz grandes papéis em novela, faz teatro e tudo mais, foi um caminho relativamente fácil ou mais fácil do que você imaginava? Não, meu pai fala isso, assim, meu pai fala, nossa, quando tu não te vê lá, você tá na novela, fica achando que você começou a tua vida agora, né? Eu comecei com treze anos, muito menina, né? Comecei lá atrás, fazendo, é, começando a fazer foto, tinha a Tia Irani, na época, que era uma agência que tinha lá em São Caetano, é, depois comecei a trabalhar como modelo, aí fui fazer oficina na Globo em 96, aqui em São Paulo, aí fui fazer teatro de escola, teatro futil, teatro juvenil, aí fui pro SBT. É assim, é, na verdade, acho que você não pode acreditar muito nesse estrelato, assim, sabe? Você não pode acreditar assim, ai, não, eu vou chegar, porque é um caminho de cada dia que você vai fazer, você não pode acreditar na fama, você não pode acreditar nesse sucesso que ele pode um dia te dar uma rasteira, né? Me relembra um ator ou uma atriz com quem você contracenou e que pra você foi uma realização? Glória Pires, eu acho, assim, a Glória, ela é muito simpática, ela é muito boa, assim, no trabalho dela, acho realmente um encantamento, assim, de trabalhar. O Tony Ramos, pela sua profissionalidade, assim, ele é muito profissional, ele é muito educado, e então foram pessoas realmente que eu fiquei muito admirada, e a Vera Holtz, assim, pela alegria, disposição que ela tem. E você teve sob direção da Marília Pera num espetáculo, né? Sim, sim. Relembra alguma coisa da sua relação? A Marília teve uma história muito emocionante, assim, na verdade, quando eu era menina dos 16, 17 anos, eu comecei a tentar, né, fazer teatro, o que eu queria, e um professor falou assim, vai ver o que é ser uma atriz, vai ver calas, que era a Marília Pera fazer aqui em São Paulo, no Cultura. E quando eu vi, eu tive uma sensação, assim, parecia aquela mulher fazer a cala só pra mim, que o, sabe aquela sensação de filme que tudo tá preto, é só você e ela? Eu falava, gente, que genial, como é que ela chega a esse ponto, né, de ter esse domínio de cena, de passar essa emoção? E aí ela me escolheu pra fazer a Garota do Biquíni Vermelho. Eu vim aqui pra falar de teatro, mas eu não quero sair daqui sem que você me destaque um personagem seu do cinema. Ah, tá. Bom, eu fiz um filme agora, até, isolados, que era um suspense, eu e o Bruno Galhaço. Você acha que eles podem virar aqui? Quem são eles? Ah, eles estão aqui. É um gênero bem novo aqui no Brasil, né? E as pessoas ficam meio receosas, mas muita gente gosta de suspense, a gente consome muito o cinema americano disso. Então foi um pouco, as pessoas, ai, será que é bom? Mas quem assiste gosta, assim, passou no Telecine, teve vários canais. Assim, eu gosto, eu gosto muito desse filme. Pelo amor de Deus! Eu não quero, eu não quero que ele seja! Você fica impressionado? Eu falei pra você, eu não quero que ele seja! Eu não quero que ele seja! Só me fala pra gente encerrar uma imagem da sua carreira que você vai levar pra sempre. Nossa, que profundo! Posso falar que é esse o momento? Claro, todo momento presente, mas se vier alguma outra... Não, porque, assim, aqui, né, eu tô fazendo a peça, né, para o Tão Longo Amor, então, assim, é um projeto de quatro anos, é isso que você falou, né? Você fala, ah, como é isso de fazer, mesmo fazendo novela, mesmo fazendo grandes personagens, eu não tive patrocínio pra eu fazer uma peça que eu acreditava. E é duro! E é a nossa realidade, né? Então, pra mim, neste momento, tá realizando um projeto que eu acredito, eu acho que é um grande momento, entende? Eu acho também como foi um grande momento eu trabalhar com a Marília Pera, como foi trabalhar com o Tony Ramos numa novela que eu adoro, que foi Cabocla. Ah, tem vários, mas é difícil falar. Dá um abraço. Ah, obrigada, querida, boa sorte! Obrigadão, viu? Deixa eu dar um serviço aqui, ó, é o Paratão Longo Amor, é de sexta, sábado e domingo, no shopping, no teatro do Shopping Morumbi. É, o nome do teatro é Teatro Morumbi Shopping, dentro do Shopping Morumbi, tá bom? Ficou fácil, então. É, ficou fácil, com certeza, eu espero todos vocês. Obrigado, meu amor, obrigado, obrigado. E se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no YouTube, barra programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira tem mais, sou Fabrício Pietro, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho